Pessoal, no fim de semana um homem foi morto depois de ter trocado tiros com a polícia. Ao vivo de Rio Preto, a Melissa Alcântara tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Bom dia, Mel. Oi, casa. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, a PM foi chamada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima chegou a ligar seis vezes para a polícia pedindo socorro e dizendo que o marido estava armado e já teria efetuado vários disparos na rua. A primeira vez que a polícia chegou, Alessandro de Souza Arruda fugiu, saiu pulando muros ali na vizinhança e fugiu. Quando a equipe de policiais foi embora, Alessandro retornou então e mais uma vez a mulher dele ligou para a polícia. Desta vez, quem atendeu a ocorrência foram os policiais do BAEP. Quando eles chegaram na casa, eles foram entrando, vasculhando ali os cômodos da casa e perceberam que Alessandro, de 34 anos, estava armado. Nesse momento então, os policiais teriam dado ordem para que ele soltasse o revólver e ao invés de soltar a arma, ele teria efetuado disparos contra os policiais que revidaram. Alessandro morreu no local. A perícia foi acionada, apreendeu as quatro armas. Vai haver, claro, toda uma investigação, mas o delegado que assinou o boletim de ocorrência entendeu que os policiais agiram em legítima defesa. Alessandro já tinha passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas. Casa Grande. Beleza, Mel. Obrigado pelas informações.